Oi gente, tudo bem? Ai, eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, é isso mesmo, gente. Pela primeira vez aqui no canal eu vim fazer uma aqui e fala, se isso vai dar certo, ninguém sabe. A gente se apega a Deus, como sempre, tá? Então, antes de eu continuar com esse vídeo, eu já vou pedir, como sempre, pra você fazer o que? Já se inscrever no canal. Se inscreve, vem fazer parte da minha família Mari Santiago, a família mais doida desse Brasil e do mundo, tenho certeza, vem fazer parte das nossas loucuras. Também não esquece de ativar o sininho não, tá bom? Porque toda vez que eu posto um vídeo, tu é logo notificado, aí tu vem logo me assistir rapidinho. E também não esquece de deixar o like logo de início, da dedada, da cabeçada, pesada nesse like, sabe por quê? Porque tu vai me ajudar a chegar a mil inscritos. Sim, porque ajuda na divulgação do meu vídeo, a divulgação do meu canal é muito importante. Deixa o like, tá? E também não esquece de deixar seu comentário, se você gostou do vídeo, com alguma dica de vídeo, como sempre, eu peço, e também te compartilhar. Agora sim, roda a vinheta! Vamos lá, gente! Vamos começar esse vídeo. Antes, eu já vou falar. A maquiagem é simples. Por quê? Vocês sabem como eu sou, né? É com aquilo lá que eu tenho, tá, gente? Eu ainda não fiz compra de makes, não, mas vai rolar, como prometido, tá? Aqui no canal. Então, assim, é uma maquiagem que eu fiz, que eu percebi que rola durante o dia, a noite, é top. Gostei muito, por isso que eu tô trazendo aqui, junto com coisas importantes que eu preciso falar pra vocês. Eu achei bacana, tá? Juntar. Dica da minha amiga Janaína também, que me deu essa ideia. Eu falei, como sempre, amiga, obrigada. E adorei, e vou fazer. Aí, o que acontece, como eu falei, como prometido também, eu venho mandar beijos aqui pras prioridades. Pra quem deixa comentários, vocês estão aqui no meu coração, viu? Gente, é importante deixar comentário. Vamos lá! Manda um beijo pra Luciné Almeida. Lindona, beijo, tá? Ela deixa o comentário. Não foi a primeira vez, várias vezes, já deixa o comentário, tá? Daniele Yasmin, também, Lindona. Um beijão. Daniele, você tava super ocupada, não tava conseguindo assistir meus vídeos, mulher? Dá um tempinho pra mim pra tu assistir, tá? É importante. Pra Marleide, a Marleide, gente, ela deixa sempre comentários. Ela deixa o comentário dando a dica de vídeo que eu fiz, vou colocar até aqui no card. Marleide, um beijão. A Ana Clara também deixa o comentário super fofo. Ana Clara, beijão, meu amor. Estela, que é uma amiga do Rio, deixa sempre os comentários dela. Sempre dando o que gostou, gostando das dicas. Então, meu amor, um beijão. Eu já mandei beijo pra tu, tu mereces beijo toda vez. Tá? Te amo. Maria Clara, amiga maravilhosa. Beijão também, deixa o comentário. E o vídeo que eu postei, que ela achou que... Vou deixar aqui no card também o vídeo, que ela ficou desesperada. A amiga não acaba com o canal, eu falei, calma. Falei coisas importantes. Maria Clara, beijo. Mãe aos 17, também deixa o comentário super fofo. Tem um canal aqui no YouTube, ela. Tá? Mãe aos 17, muito obrigada pelo seu comentário. Paula Silva, lindona, beijão também. Ela, é... Eu conheço ela fazer minha unha, quando eu morava lá no Janaguá, gente. Ó, manicure perfeita, topzera, tá? Beijão, lindona. Ela sempre deixa os comentários também. Toda vez nesse beijo, faz tempo. Robson Menezes, meu amor, te amo. Um amigo do Rio que eu conheci, que trabalhamos juntos no BRT. Enfim, altas resenhas, né? Ele deixa o comentário dele super fofo. Merece beijo, me assiste, gente. Que fenomenal. Um homem, né? Que os conteúdos assim, é um pouco ligado à mulher, né? E a Dilma Rocha, lindona. Um beijo, muito obrigada pelo seu comentário. Gente, é isso. Muito obrigada pelo comentário, tá? Eu sempre vou estar fazendo isso, é muito importante, é muito bacana. Agora sim, vamos lá pra cima aqui. Fala porque o negócio é pro vídeo, não sei, é muito longo, não. Inclusive, fiz o caderno aqui, porque é cola, nós temos. Vamos lá. Eu vou começar com o quê? Com a base. A base é aquela lá de sempre, tá, gente? Não comprei diferente, não. Deixa eu ver o que é pra eu falar aqui. Ah, tá. Se vai dar certo, não sei, tô com medo. Então, vamos lá. Aqui tem o apoio de um espelho, mas eu fico olhando pela câmera também, no telefone. O que acontece, gente? O que é que eu vim falar nesse Maqui Fala, né? São coisas que estão acontecendo e que estão acontecendo e que eu preciso falar já pra passar pra vocês. Porque quem me acompanha nas redes sociais, eu vou colocar aqui, meu Instagram e meu Facebook, né? Na descrição, você clica, você vai direto, me segue lá. Se você não me segue no meu Instagram e no meu Facebook, o que acontece lá? Eu posto, procuro postar o meu dia a dia e sempre eu tô mostrando o que tá acontecendo. E aí eu falei assim, não, antes que as coisas fluam, porque eu sempre tô mostrando, né? Enfim, olha gente, vou usar a esponja, a tal da... É, deixa aí, eu não vou falar o nome não, porque eu vou pagar mico. Aí o que acontece, antes de... Olha gente, assim ó, ela não é difícil não. Apesar que eu não vou mentir, eu prefiro usar o dedo. Tu sabe, né? E eu vou usar o dedo, gente, eu vou mentir. Eu vou usar o dedo, sabe o quê? Eu tô inventando de usar ela, mas eu não tô acostumada não. Tu sabe usar? Só pra mostrar dificuldade isso aqui. A maquiagem eu vou fazer a pele bem, bem... Bem levinha. Não vou passar muita base não, gente. Porque é tipo pro dia. Mas se você tiver uma base carregada, aí você faz aquela maquiagem mais pra noite. É assim que eu faço. Quando eu quero mais carregada, eu passo pra noite. Quando eu quero mais levinha, eu faço pro dia. Entendeu? Inclusive, eu tô cheia dos ouros, gente, não é à toa. Mas vamos lá. Como eu posto tudo nas redes sociais, como eu tava falando, já tava me perdendo. Tu tá entendendo que eu tô me perdendo já? Mas vamos lá. Eu posto nas redes sociais e lá eu postei umas duas semanas atrás. Umas três semanas, na verdade. Que eu tava fazendo um treinamento. Inclusive, eu falei isso também no vlog mostrando meu dia, que foi a dica, né? De um comentário. Então, eu falei que eu tava fazendo treinamento, mas eu explicava melhor do que se tratava. Gente, como vocês sabem, eu postei um vídeo, que inclusive eu vou colocar aqui no card agora. Um vídeo exatamente no dia que eu fui mandada embora. Que eu fiquei desempregada. Por causa de quê? Por causa do Covid. Não é mesmo? Isso não aconteceu só comigo, não. Isso aconteceu com muita gente. O brinco aqui tá me atrapalhando. E aí, o que acontece? Eu postei esse vídeo falando que eu fui mandada embora, mas que eu tava muito forte. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Gente, se você tá vendo que eu não tô passando certo com isso aqui. Você que tem costume de usar, me respeita, tá? Sabe por quê? Eu não tenho que customizar isso daqui, não. Eu tô mostrando pra vocês como é a pessoa se maquiar na realidade. Quando a pessoa não tem prática. Se maquiar quando tem prática é fácil. Aí sim, voltando ao assunto. Aí eu mostrei, eu postei o vídeo falando, conversando com vocês. É que eu tô olhando aqui o espelho. Falando pra vocês que eu tava muito forte, apesar de ter sido mandado embora. Porque eu sabia que Deus é a fé, né? Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu não tenho dúvida disso. Aí, o que acontece? Eu tava, fiquei recebendo o seguro-desemprego, né? Recebi o dinheiro do tempo que eu tinha de empresa. Que não era muito. Mas recebi tudo direitinho e me permitiu que eu ficasse conseguindo me manter. E aí eu vim dar super atenção pro canal. Comecei a gravar, postar dois vídeos na semana. Então tudo começou a fluir, entendeu? Em relação ao canal. Comecei a postar dois vídeos, me programar melhor. Comprar algumas coisas pra investir no canal. Comprir peças, futebol. O que que tá queimada, mas vamos lá. E aí, deixa eu olhar aqui, gente, rapidinho no espelho pra ver se o espelho tá bom. Ó, como eu falei pra vocês, ó. A pele tá cheia de espinha, tá, gente? Que eu tô com os homens tudo aforar, tá uma tensão. Aí o que acontece? A minha pele eu tô fazendo tipo por dia, tá, galera? Se você quiser, pesada, como eu falei pra você. Passar mais uma camada ou passar uma base mais porrita pra noite. Porque a intenção aqui é você fazer o que você acha melhor sempre, tá? Como eu faço. Aí, beleza. Vou falar pra vocês. Deixar secar um pouquinho, aí eu vou falando pra vocês. Esse vídeo, desculpa aí, tá? Como sempre, eu sou meio enrolada mesmo. Vamos lá, gente. Esperar que a base secar porque eu tô meio atrapalhada. Vou confessar pra vocês, tá? Me sendo meio difícil de maquiar isso falar. Mas vamos lá. Eu sabia até quando eu conseguiria me manter com o dinheiro que eu vim receber no seu desemprego, o que eu tinha, enfim. Aí o que acontece? Eu comecei a procurar emprego, depois que eu voltei da Bahia. Falei assim, acho que tá na hora. Antes que fique bem apertada, eu vou começar a procurar alguma coisa, certo? Comecei a procurar. Acho que aqui já secou já, galera. Aí, comecei a procurar. E, pra minha surpresa, as coisas não estão fáceis, né? Então, aí começou a bater um pouco de desespero. E aí, uma amiga minha me passou um telefone de um gestor que trabalha numa empresa de telemarketing. E aí, eu nunca trabalhei com telemarketing, né? Eu não tenho experiência. E eu falei pra ele que eu não queria, tipo, trabalhar por questão de venda ou de cobrança, sabe? E aí, ele me indicou pra uma vaga pra o produto da Latam, pra... A gente dá assistência pras agências da Latam. A gente não trata diretamente com o cliente, né? A gente trata com as agências que falam com os clientes. Então, isso me empolgou bastante. Eu falei, ah, legal, a gente vai dar um suporte, tipo, suporte técnico, sabe? Gostei. E aí, eu peguei e comecei a fazer um treinamento. Vamos lá, gente, vai dar certo. Eu comecei a fazer um treinamento... Pra trabalhar nesse setor. E o que acontece? Pra... A minha surpresa, o curso era enorme. Era mais de um mês. Eu comecei, tipo... Era dia 24. Ai, não me lembro a data direito. Eu vou colocar aqui. Só que só acabava dia 3 de novembro o treinamento. Era mais de um mês de treinamento. Só que o que acontece? A carga horária pra quem trabalha em telemarketing, ela é reduzida. E o salário é baixíssimo. Então, olha só. Olha o que aconteceu, galera. Deixa eu terminar de passar um desse aqui. Eu simplesmente ia ganhar... O meu salário era 800 e pouco. Então, imagina pra vocês. Eu pago de aluguel 600 reais. Se eu recebo 800 e pouco, eu só pago aluguel. Porque se tiver desconto, entende? Só que eu falei assim... Não, Deus, Deus. Tem alguma coisa aí. Então, eu falei assim... Não. Eu vou começar a fazer esse treinamento. Começar a fazer esse treinamento. Porque como eu tô parada em casa, pelo menos é alguma coisa. E, já que eu tava sem trabalhar, eu não tava recebendo nada. Então, se eu receber, vamos supor, 700 reais, é melhor que nada. Concorda? Então, foi esse meu pensamento. Mas, comecei a fazer entregando currículos, tá? Conversando com o pessoal, óbvio. Porque não tinha como. Eu começar... Eu ficar trabalhando com um salário desse. Já que eu pago aluguel, gente. Então, não é brincadeira. Eu me mantenho sozinha. Não dá. Um salário desse não dá pra mim. Eu acredito que dá pra quem tá iniciando. Quem mora ainda com os pais. Mas, pra mim, não dá. E aí, eu comecei a fazer o treinamento. E me apaixonei. Porque essa área da aviação já me interessava. Já me interessava bastante. Então, assim. Esse assunto do treinamento vai acabar aqui? Vai acabar aqui? Por quê? Porque acabou que surgiu uma outra oportunidade de emprego. Que isso daqui é importante falar. Então, assim. Eu parei o treinamento. O treinamento não era remunerado. Era mais de um mês fazendo treinamento e não era remunerado. Mesmo assim, eles não dão ajuda de custo, que era passagem. E, tanto eu como outras pessoas falaram não. Colocaram a cara. Quando a gente precisa, é assim. E eu vi que ali tinha uma oportunidade bacana. Em relação a uma área que eu já tinha enchido os olhos. Já tinha visto com um olhar diferente o tempo atrás. Que eu pensei em fazer o curso de comissário de bordo. Quando eu fazia a faculdade de educação física. Só que eu resolvi parar não. Na verdade, eu me mudei. Eu me perdi nas minhas histórias. É assim mesmo. Gente, a maquiagem é rápida. Por isso que eu tô enrolando um pouco. Porque aqui, ó. É a pele. Tá? Há uma coisa que eu não falei pra vocês, gente. É. Acho que aqui tá bom já. Acho que tá topzinha. É. Eu, antes de maquiar. Eu lavei o rosto, tá? Eu lavei o rosto com aquele sabonetinho. Que eu fiz o vídeo mostrando aqui meus cuidados noturnos, né? Então. O sabonetinho eu lavei. Faço hidratantezinho. Foi a preparação de pele. Se tá certo, ninguém sabe. Né? Mas foi o que eu fiz, tá? Aí, então. Voltando o que eu tava falando. Me perdi. Peraí. Que eu volto. Então. Agora eu lembrei. Vamos lá. Eu dei uma pausa rapidinho. Porque realmente eu me esqueci. O que eu tava falando. Eu lembrei. Eu pensei em fazer o curso de comissário de bordo. Só que acabei me mudando pro Rio de Janeiro. Acabei não fazendo, tá? E aí eu vi nesse treinamento. Uma oportunidade de conhecer um pouco essa área. E aí foi muito importante. Muito bacana. Porque é uma coisa que realmente eu gostei. Acendeu aqui, né? Então é uma coisa que eu pretendo. Futuro. Né? Não sei se de comissário de bordo, tá gente? Mas é uma área que eu gostei bastante. E aí o que acontece? Comecei a fazer treinamento. Sem remuneração. Só com a ajuda de curso. Salário de oitocentos e pouco. Como eu falei pra vocês. Eu ia receber seiscentos e pouco de desconto. Tava entregando tudo nas mãos de Deus. E aí vem a surpresa maior. Que agora eu vou começar a fazer o olho. Gente, será que vai dar certo esse vídeo? A gente tem fé que vai. E aí a empresa, a Fast Shop, né? Que uns meses atrás infelizmente precisou me mandar embora. Devido, né? A crise e tudo. Eles me chamaram novamente pra trabalhar. Terceirizada, né gente? Não é pela Fast mesmo, né? Uma empresa que me contratou. E aí... Eu simplesmente tô, assim... Tô desacreditada na situação. Porque como eu já falei pra vocês no vídeo. Quando eu fui mandada embora. É a empresa que eu sou muito grata. É a empresa que eu vejo que realmente tem um cuidado com o cliente. Eu sou do setor da instalação. Eu vejo quantos meninos são engajados a fazer os atendimentos da melhor forma possível. E tudo por trás é tudo pra dar uma assistência... É... Dar realmente uma assistência pro cliente. De verdade. Então... Simplesmente, quando eu saí de lá... No dia que eu tinha sido mandada embora, eu falei pra eles assim... Que tudo isso ia passar. E eu tinha certeza... Olha, gente... Deixa eu interromper aqui. Essa é a minha maquiagem... Minha palheta é de 120 cores. Arrasando. Certo? A cor que eu tô... Vou fazer essa maquiagem topzera. É esse daqui. Ele é tipo... Um marrom... Meio alaranjado. É um laranja... Mais escuro. Gente, ó... Tá vendo? É um laranja mais escuro. É um laranja mais escuro. Entende? É um laranja bem escuro, assim... Meio vermelhado. Eu sei que ele fica lindo no olho, ó. Eu gosto muito. Ele fica... Ele dá uma cor nos olhos que eu acho muito bacana. E fica uma maquiagem boa pra você usar durante o dia, durante a noite. Só você moderar. Se você quiser durante o dia uma coisa mais fraquinha. Se você quiser durante a noite um olhar mais marquinha. Você faz ele fixar mais, sabe? Nos olhos. E é isso que eu faço. Aí o que acontece? Eles me chamaram. Aí eu tava falando que quando eu saí de lá, eu falei pra eles. Tudo... Quando tudo isso passasse, eu tinha certeza que eles iriam me chamar. Fala, ô menina. Vem cá. Tão precisando de você novamente. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim... Essa é a grande novidade. Vocês já viram. Quem me acompanha nas redes sociais já viram que eu postei foto, tal. Trabalhando. Sim, gente. Voltei pra festa terceirizada ainda, né? Contratada da Fast Shop. Mas eu tenho fé. Eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Sou muito grata pela oportunidade que eles me deram. E eu pude falar isso pra eles. Sim, porque eu sou de falar mesmo. Como vocês estão vendo. Quem fala sou eu. E... É isso. Vamos terminar essa maquiagem. Que a maquiagem, ela é rápida. Mas a falação, ela é grande, viu, gente? A falação é demais. Ó, gente. Esse é o olho. Vocês entenderam? Minhas maquiagens são topzera, gente. Não tem quem não saiba fazer. Se tu não sabe se maquiar, vem por mim. Vem comigo, na verdade. Vem por mim. Vem comigo. O trem é assim. Como eu falei. Se você quiser deixar mais pigmentada. Passa um pouquinho de base. Isso é truque, gente. Passa um pouquinho de base. Bem pouquinho assim, né? Deixa... Isso daqui que eu me esqueci o nome. Deixa ela um pouco úmida, mas bem de leve. Aí pega aqui a sombra. Se você tem uma sombra muito pigmentada, pega ela aqui e aplica. Aí ela vai ficar bem pigmentada. Eu vi isso em algum lugar. Gente, olhos estão prontos. Vocês estão vendo? Aí o que acontece? Pra mim, essa cor no olho... Não sei se tá mostrando pra vocês aí. Mas pessoalmente assim, fica maravilhoso. Fica muito top essa corzinha. Fica bacana. E aí é uma maquiagem que eu tô usando muito. Pra tudo que é lugar. Se eu vou pra algum lugar de manhã, de tardezinha, de noite eu tô usando. Então por isso que eu resolvi fazer essa maquiagem. Gente, a maquiagem tá semi-pronta. Porque agora só falta o quê? A boca e o rímel. Topzera. Deixa eu ver o que eu vou falar pra vocês. Ah tá. Uma coisa importante. E eu vou passar o rímel. Que inclusive, gente, preciso comprar outro rímel. Eu usei uma tática aqui que eu vi no canal da Boca Rosa, que é a Bianca Andrade, né? Há muitos anos atrás, quando eu assisti a ela. Colocar o... Como é que fala? A máscara de cílios. Esse negócio aqui, que eu não tô lembrando o nome disso aqui. Coloca na água morna quando tá... Tá muito duro. Eu vi no canal dela, eu acho. Aí, meu meu, tá assim. Eu tava ali na água morna aqui, ó. Pra não dizer... Tá, minha caneca dá docinho, gente. É docinho, meu apelido. Pra quem não sabe. Olha aí, ó aqui. Aqui tem água morna, gente. Aí você tá com o seu rímel. Rímel. Oi, rímel. Prazer, Mariane. O rímel, quando ele tá duro, você só tem ele, minha filha. Faz igual eu. Eu tô na situação precária mesmo de maquiagem. Esse rímel eu adoro. Eu vou comprar, tá, gente? É... Ao que eu ia falar. Eu comentei no vídeo, né? Que eu falei aqui no Cards, quando eu fui mandada embora. Eu falei em voltar pra Bahia. E eu continuo aqui em São Paulo. Inclusive, eu fui passear na Bahia. Aí, a gente falar agora, esse momento vai ser um pouco tenso. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o treco, gente. Pelo favor. Eu tô com medo de melar, tudo isso aí. Gente, se essa dica dá muito certo. Coloco água pra mornar. Coloco o rímel dentro. Respeita. Ele amolece mesmo, gente. Meu rímel tá seco, já, entendeu? Dá pra usar até mais. Esse negócio endurece. Mas tem, se usa. Tá top. Depois dos borradinhos a gente arruma. Ai, pera aí. Minha perna dormiu, gente. Meu Deus, tá acontecendo tudo hoje. Jesus do céu. Isso aqui é pra dar certo, tá, gente? Então, como eu tava falando pra vocês, eu falei que tava muito no meu coração nesse vídeo que eu queria voltar pra Bahia. Mas o que acontece? O vídeo eu gravei justamente no dia que eu fui mandando embora. Eu tava muito afoita também. Mas, passou uns dias e meu coração acalmou, né? Claro que eu ainda sinto muita saudade da minha família. Penso que vai ter um momento de eu voltar. Só que eu senti que não era. Sabe, minha participação de dias? Não foi pelas dívidas que eu comentei. Não foi pelas dívidas, não. Por não voltar com o dinheiro. Eu comentei tudo isso no vídeo. Foi porque meu coração falou que não... Que não era o momento. Rímel aplicado, gente, ó. O olho é esse, tá? Agora, vamos pro batom. Como eu falei da questão da base, é também um batom. Quando eu vou pra alguma coisa durante o dia, eu passo lip tint, que é isso daqui. E tem um outro, a minha minha área acabou. Eu passo lip tint. Mas, quando eu vou pra noitada, pra chamar atenção, eu uso bocão. E eu resolvi fazer o quê? Bocão. Então, vamos lá. Só concluindo o que eu estava falando referente a não voltar pra Bahia. Passou alguns dias depois que eu gravei o vídeo, eu senti no meu coração que não era o momento. Não pelas dívidas que eu comentei, por não ter dinheiro guardado. Não. Foi uma coisa que eu senti no meu coração que eu tinha coisas aqui ainda. Sabe? Falei, não. Não é o momento. Eu ainda tenho coisas pra fazer, pra conquistar. Deu no meu coração. Então, eu resolvi ficar. Aí, só esclarecendo pra vocês, pra quem assistiu, me acompanha desde esse vídeo, por isso que eu voltei pra Bahia. Eu visitei minha família, tem um vlog aqui que eu fui, né? Mostrando, inclusive, a minha cidade. Mas, eu voltei, voltei, assim, com a certeza que tá tranquilo, por enquanto. Não é o momento, sabe? Então, é isso. Vamos lá. E agora, gente, vou falar pra vocês, agora que eu vou passar esse babado desse batom, é agora que vai rolar também o bafão. Isso mesmo. Eu não comentei nem nada no início, porque só quem vai saber é quem assistiu até aqui. O que acontece é que eu vou sair daqui. Isso mesmo. Chocado vocês estão, eu também. Lágrimas descem nesse momento. E eu venho pegar o espelho. Porque esse momento é tempo. Em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Esse batom é maravilhoso. Mas é difícil de passar. Olha. Eu vou terminar de passar. Eu já volto, tá? Batom finalizado. Essa é a make, gente. Que agora eu vivo fazendo. Tanto pra dia, quanto pra noite. Só com algumas mudanças, como eu já falei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado da make. Vamos lá pra o bafo. Por último que eu tava falando. Junto com esse batom. Que ele é bafo. Bafo mesmo. Que eu vou ter que sair aqui do apartamento. Isso mesmo. Essa é a grande novidade. Eu vou tá saindo daqui. Não sei se eu vou pra um apartamento. Não sei se eu vou pra uma casa. Eu vou ver minhas condições financeiras. Mas a dona do apartamento pediu. Por causa de um problema familiar que ela tá passando. A gente não teve problema nenhum. Graças a Deus. Ela é muito... É um anjo que Deus colocou na minha vida. Tá? A dona daqui, o nome dela é Delma. Assim, eu só agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Porque ela só me ajudou. Então, ela tá com problemas familiares. E é por causa disso que eu vou tá saindo daqui. Só que ela me deu um prazo. Um prazo até dezembro. Então, eu vou tá vendo nesse tempo algum outro apartamento ou uma outra casa. E me despedindo, de certa forma, desse cantinho que vocês acompanharam aqui no canal desde o início. Eu me separei, vim morar sozinha, vim pra cá. E fui montando do jeito que eu pude. Como eu fui mandada embora, eu não pude fazer muitas coisas. Mas eu sou muito grata. Porque aqui eu gravei muita coisa pra vocês. Muito opiseira. Então é isso, gente. Como eu sempre falo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz com muito carinho. A intenção era mostrar a maquiagem que ultimamente eu venho mais fazendo. E falar o que vem acontecendo na minha vida. Já que o meu canal, eu gosto de falar tudo pra vocês. Eu mostro meu dia a dia. Eu mostro minha realidade. Eu mostro uma maquiagem que eu faço com o que eu tenho mesmo. Mas que eu acho bacana. E é isso. A intenção foi mostrar maquiagem nova. Que agora eu tô fazendo. E também falar um pouquinho de tudo que tá acontecendo. Tá? Esse é o meu canal. Essa é a forma de fazer vídeo. Quero melhorar muito e muitas coisas. Mas eu não me forço pra ganhar inscritos. Sabe? Aqui vocês vão ver a Mariane mesmo. E eu espero que vocês gostem dessa Mariane. Tá? Bom, gente. É isso. Não esquecem de se inscrever no canal. Tá? Ativem o sininho. Deixem muito like. Muito like legal pra mim. Por favor. Não esquece também de deixar seu comentário com dicas de vídeo. E também de se você gostou ou não. E também de compartilhar. Tá bom? É isso, gente. Já tô batendo a canseira já. Um beijão. Muito carinho pra todo mundo. Muito obrigada por tudo. Viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.